Antes de mais nada, agradecer também aqui ao André Amassato, meu patrocinador, Biomotoca e Suhai Seguradora, garantindo a você inscrito um descontão na contratação do seu seguro Suhai. Na descrição dessa live está rolando o link da Suhai. Se clica, faz a sua cotação sem compromisso, na tranquilidade, de boa, e você vendo que o valor está bacana, você ainda pode abaixar esse valor com o cupom Biomotoca. Qualquer dúvida, fala com o André Amassato, clica no link que está aqui embaixo, tá? Vicente de Souza, azontes vem, quando estará nos stands? Então, Vicente, é uma notícia muito bacana, porque azontes foi confirmada pela JTZ para segundo semestre, inclusive é pauta, é assunto dessa nossa live. A JTZ vai trazer azontes a partir do segundo semestre, a JTZ abre seu calendário de lançamentos agora em fevereiro com a NH150 Trail, ela vem com ABS na dianteira e com o tambor na traseira, moto que parece muito com a Bross, mas que tem configuração de crosser. E se eles mantiverem mesmo o tambor na traseira, ela vai ter que ter um preço muito interessante, muito atraente para poder... A galera fala assim, ah, não vou querer a crosser, eu vou querer uma NH. Por que você vai querer uma NH? Qual o interesse de colocar uma NH na garagem, né? Uma NK, perdão, uma NK 150? NK 150, ela tem que ter um preço muito bom, pelo menos aí de R$ 1.500 a R$ 2.000 em relação à crosser, para valer a pena, tá? Para você levar essa moto para casa e ter realmente uma gordurinha para queimar, porque as peças da Raul Jui são um pouco mais caras, são peças que você acha com um pouquinho mais de dificuldade, claro que a gente vai levantar uma lista de peças compatíveis, quando a moto for lançada a gente vai, de repente, criar um grupo para a NK 150, e a galera que for comprando a moto, a galera vem trazendo a informação, vem dividindo com a gente, a gente vai passando para você que está por aí. Então, a Raul Jui, motos do Brasil, comandada pela JTZ, abre seu calendário com NK 150 em fevereiro, a moto já vai estar chegando nas lojas, fevereiro também. A JTA, né, a JToledo vai lançar a Vistrom 650 com as quatro novas cores, tem vídeo aqui no canal também mostrando tudo que mudou na Vistrom para 2022, então, fevereiro, NK 150 e a Vistrom 650. Uma pela Raul Jui e a outra pela Suzuki. Ambas empresas aí familiares, né, do JToledo, JTA e JTZ. Aí, para o segundo semestre, veremos aí a linha 310 das Ontis, teremos a T2X, tá, vem com rodas raiadas, aquela mototrail das Ontis bonitona, eles confirmaram ainda a V310 e também a R310, a Naked. Essas motos, elas vêm na faixa das 310 cilindradas, mas vêm com aquela ressalva, né? As Ontis vai lançar agora a sua linha em 350 cilindradas lá fora, 2022, 2023, e o Brasil vai estar recebendo a linha de 310 cilindradas. Um lance bacana a respeito dessa linha é a economia de combustível. Motos que fazem aí seus 28 a 30 km por litro, e eu vi recentemente que a linha 350 cilindradas das Ontis, eles fazem aí na faixa de 24 km por litro, praticamente aí consumo de moto de 600 cilindradas, então achei que ficou bebendo bastante. A própria, as motos da Colove, por exemplo, eles, em 500 cilindradas, fazem de 25 a 26 km por litro, então a linha 350 das Ontis tem uma cavalaria legal, sim, mas são motos que acabam bebendo um pouquinho. Então a nossa vantagem em relação à linha 310, a gente torce para que fique aí por mais algum tempo no mercado, porque são motos mais econômicas e tem uma cavalaria bacana, acho que vão dar conta do recado aí, tá?